Nossa, fofinho, hoje a gente veio aqui jogar Star Wars no Roblox. Uou, e olha meu sabre de luz. Nós trouxemos uma pelúcia gigante, né, fofinho? Um guarda-costas. Olha o tamanho desse ursinho fofo. Fofinhos, nós estamos aqui na galáxia, porque tem um malvadão querendo dominar toda a galáxia e destruir todas as pessoas. E nós vamos impedir ele, né, Rafinha? Sim. Tá, vamos jogar aqui, ó, que a gente tá mandando a gente jogar pra cá. Vem. Vamos entrar nesse daqui, ó. Olha só, olha o Hunter. Oi, Hunter. Vou sair em breve. Você vem ou não? Uou, que horror do jogo. Episódio 1. Vamos entrar nesse daqui, galera? 13 segundos. Vamos. Aqui, vai. Fofinhos, vocês conseguem dar o like no vídeo antes de acabar esse tempo? Eu quero ver. Eu acho que sim, hein? Vai, fofinhos. Rápido, fofinhos. Deixa o like no vídeo, vai acabar o tempo. Acabou o tempo. Será que os fofinhos conseguiram? Quem não conseguiu a tempo, ainda dá. Deixa o like que a gente vai ficar muito feliz, né, Rafa? Star Blocks. Episódio 1. Exército de Bloco. Recentemente, uma quantidade inusial de energia escura foi detectada pela grande constituição em um planeta chamado Sorca. O mesmo planeta onde uma das maiores bases do regimento escuro na galáxia está localizado. O caçador de pilotos foi escolhido como líder de um grupo de soldados, The Rocky, em uma missão para investigar o que está acontecendo no Dark Regiment Headquarters. Sorca! Olha a nossa nave! Vai ter custado um milhão de reais. Muito top, ela. O tutor! Olha a gente aí, nós somos os heróis. Sim. O vidro é o mais forte, porque olha o tamanho dele. Mas eu sou o mais fofinho. Não, o Rafa é o mais fofinho. Eu sou um zumbi. Não, eu que sou o mais fofinho. É, você é o mais fofinho, realmente. Primeira vez usando o sabre. Deixa eu te mostrar. Não, não precisa mostrar nada não. A gente pega o sabre e desce a lenha. Tem várias árvores ao redor. Aqui vai ser o sabre e destruas. Não pode, gente. Tem que cuidar do nosso planeta. Não pode destruir as árvores. Para que destruir árvores? Tá, mas a gente vai ter que plantar três árvores no lugar para destruir essas, né? Mas a gente tem que plantar da mesma espécie. Porque se você plantar de uma árvore diferente, você pode mudar totalmente a biodiversidade do local. Aqui a gente tem que destruir as pedras também. Mostra, mãe, como treme. Tá, ok, Romy. Estamos quebrando tudo. Vamos embora, logo. Olha, que legal, Rafinha. Vai ter que dar tiro ali, ó. Não, não precisa nem falar, Hunter. Olha só. Deu para ver já. Vai lá, fofinho. Atira para a gente. Olha que legal. Olha só. Vai derrubando. Falta só um. Aí. Perfeito. Vamos. Boa, Rafinha. Valeu. Que legal. Eita, toma cuidado para eu não cair, gente. Gente, tem uma pessoinha fazendo cocô aqui. Não, Rafa. Até caiu de emoção. Caiu de novo. O Rafa ficou doido. Ai, eu não consegui passar. Você viu uma pessoinha fazendo cocô? Vi. Eu vi. Que engraçado. Os lasers são controlados por dois terminais. Se você conseguir hackear eles, você vai conseguir desativar a porta de laser. Tá. Arche e hackeie. Ah, boa, Rafa. Vamos. Ô, Rafa, é rápido, hein. E agora? Vai, hackeia. Hackeia aí, fofinho. Use suas habilidades hacker. Boa. Conseguiu já? Boa, Rafinha. Ah, a gente tem que achar um outro PC para hackear agora. Achei. GG, Rafa. Boa, aqui, vai. A gente quebra aqui e vai lá. Hackeia lá, garoto. Vai, hackeia aí, fofinho. Eu vou ver aqui se vai dar certo, tá bom? Eu também. Aí, deu certo. Boa, perfeição. Alerte, nosso capitão. Vai, vamos, gente. Vem, Rafa, vamos acabar com eles. Ai, eles estão me atacando. Me ajuda, time. Faz barulho do Undertale. Ah, quando pega a vidinha, meu sabre faz o barulho do Cyber Simulator. É verdade. É, perfeito. A gente vai ter que hackear mais computadores. Ai, hackeia aí, fofinho. Rafa, vem cá. Abriu uma porta. Pisa aqui, Rafa. Olha só. Agora levantou aqui. Atira aqui agora. Aqui vem. Ua. Hackeia você, Rafa. Só você tem as habilidades. Você pode hackear o outro lá em cima, Rafa. Pronto. Boa, Rafa. O homem cueca tá aqui em cima. Olha só. Ele tá sem roupa. Oi, Romy. Você quer pôr uma calça antes de a gente atacar? Nossa, gente. Deixa ele pôr uma calça antes de destruir ele. Olha só. A gente paga as máscaras Borkun. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora. Boas, boas, boas. Vamos lá e destruam o satélite. Aonde precisa destruir aquele satélite? Até que ele não é tão fortezinho assim quanto parece. Deixa que eu faço. Ah, não. Não, Dudu. Você é muito pesado. Olha isso. Olha isso. Vocês viram isso? Aqui. Vai, Rafinha. Acaba com ele. Vai dar certo. É, gente. Ah, a gente vai desativar o escudo dele. Agora ele já era, galera. Agora destruiu a torrente. É um prazer destruir. Vamos acabar com ele. Você nunca vai acabar com a gente. Ele foi destruído junto. A gente vai impedir vocês de dominar a galáxia. Aqui. Deixa comigo. Vai lá, Fofinho. Abre essa porta aí. E o que espera a gente aqui do outro lado, hein? Ih, vamos ver. Tomem cuidado. Boa máscara. Vamos sair daqui. Eu acho que a gente não pode ser visto. É melhor não ser visto. Olha só. É uma área de patrocin... Vamos, vamos. Seguir. Eles estão vendo. Nossa. Meu pai. Cara, se a gente for visto... Oi. Mano, se a gente for visto, a gente vai morrer na hora. Vai, galera. Vamos acompanhar aqui. Calma. Ele vai dar a volta. Ele foi visto. Ô, Hunter, qual é, cara? Eita, nós. Calma, 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 calma. Vai, vai, galera. Por aqui. Qual que é a do Hunter? Será que ele é amigo deles e ele não contou pra gente? É verdade, Rafa. Pode ser. O momento pra dançar. Vamos lá, galera. Acaba com eles. Vai. Boa sorte, time. Boa, a gente tá conseguindo. Rafa, pega a vida. Você tá precisando... Isso. Opa, beleza. O Rafinha já melhorou um pouquinho a vida. Vamos quebrar aqui, ó. Eles encheram de pedra nas escadas. Nós precisamos quebrá-las. Eu tô metendo todos. Aí o Rafinha tá com a vida cheia. Perfeito. E você, Du? Eu tô... Nossa, eu tô com muita vida, pai. Du! Nós estamos com o capacete... Olha! Olha essa dancinha que eu encontrei. Você tá dançando, Floss. Boa, fofinho. Olha o Capitão Platino lá na frente. Nós estamos chegando até ele. Será que ele vai virar um boss? Olha, ele vai ser uma batalha de boss. Oi, feiosão. A gente veio aqui acabar com você. Isso. E olha o que eu vou dançar na hora que você estiver caído no chão. Acaba com eles, galera. A gente precisa dançar contra o Capitão Platino. Nossa, eles estão atirando loucamente na gente. É? Olha essas portas que abriram. Olha. Ah, isso vai derrotar a turret dele. Isso, galera. Lá destruiu. Vocês não estão... Vai lá, Rafinha. Rafa, não fica parado, filho. Você tomou um monte de tiro. O Dark Regime não pode ser parado. Nossa! Eita, nossa. Ele é um DJ. Olha o tanto de caixa de som que ele tem. Destrua os rocket launchers dele. Ele caiu. Lembra do que eu disse, Capitão Platino? Olha o que eu irei fazer agora. Acabou, Platino. Por ordem da boa construção, você está preso. Você já era. Só, Sofia, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Fafis. Tchau.